Eu gostaria de comunicar à Câmara dos Deputados, mas falar de maneira direta aos profissionais de educação do município de Canarã, na Bahia. Situação muito séria que se arrasta desde agosto último, quando não se cumpriu um acordo celebrado em mesa entre a Prefeitura Municipal e sua Secretaria de Educação e os trabalhadores em educação representados pelo APLB Sindicato. Acordou-se que passaria do quinto para o décimo dia o pagamento do salário do pessoal da educação. E o prefeito não cumpriu pagando no dia 20 e depois fazendo uma redução de salários ilegal, unilateral, absurda, dos trabalhadores em educação daquele município. Aqueles professores, trabalhadores em educação estão em penúria, porque não sabem quanto vão receber a cada mês. Por outro lado, o descumprimento do acordo, fé, maneira, completa. O acordo celebrado, motivo pelo qual a reclamação na justiça é absolutamente inevitável e está sendo realizada. Portanto, o meu apelo ao prefeito de Canarana, respeite os educadores desse município baiano e o meu apelo aos vereadores que apoiem, como tem apoiado o vereador de Jaume, os demais vereadores, o façam em benefício da educação neste município baiano. Muito obrigada.